Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Antes da gente começar a nossa vídeo aula de hoje, né, o nosso passo a passo, que vai ser um novo modelinho de marcador de página de canto, eu quero pedir a você que se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações pra você ficar por dentro sempre que eu lançar um vídeo novo aqui no canal, tá? E não esqueçam de curtir esse vídeo, tá? Comentar o que vocês estão achando dessa nova sugestão que eu trago pra vocês e também compartilhar bastante esse vídeo, tá? Pra gente alcançar mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo e, logicamente, o canal vai crescendo cada vez mais. Então, pessoal, o nosso passo a passo de hoje é esse marcador de página também de canto, olha só, fiz com linha de seda, a vantagem da gente fazer com a linha de seda é que ele já fica firme, né, a gente não precisa tá aplicando cola, termolina, nada. Olha só, que gracinha. Coloquei essa florzinha aqui pra dar um charme todo especial, não é verdade? Fiz aqui, ó, também na linha Anne, né, que é 100% algodão. Então, vou pegar aqui um caderno só pra vocês verem que legal essa ideia, tá? Olha que lindo que fica. Claro que não é por dentro, né, é assim por fora. Mas, já é todo um diferencial, né, eu vi essa ideia tá feita com tecido e aí resolvi transformar ela no crochê e trazer aqui pra vocês, tá? Olha só como é que já fica firmezinho com linha de polipropileno, tá? Olha só, né? Então, vocês vão arrasar aí nessa nova ideia que deve tá pra vocês estar dando de presente, tá? Presentear aquela pessoa que gosta de uma boa leitura, não é? E quem sabe também tá vendendo aí o artesanato de vocês, tá certo? Então, o que que nós vamos precisar pra nossa aulinha de hoje? A nossa agulhinha de crochê 1.75, uma agulha de costura pra gente tá escondendo os fios, a nossa tesoura, ó, eu fiz aqui, ó, uma florzinha já e duas folhas, tá, ó, já tem aqui no canal, vou deixar o link na descrição do vídeo, tá certo? A nossa cola, pra gente tá colando as nossas flores, e aí eu vou tá usando o fio branco e o fio azul mesclado, tá? Se vocês quiserem fazer a mesma coisa aqui, ó, eu tô usando o 9172, todos os dois fio ane, porque olha só, eu fiz aqui, tá, enfim, mesclado, né? Todo ele de uma cor só, aqui no fio de seda também, porque eu não tenho outro pra dar um outro colorido. Então, eu vou fazer aqui com vocês uma outra opção, tá certo? Pra vocês verem que vocês podem brincar aí com o que vocês tiverem em casa, com o fio que vocês tiverem. Então, ó, já vai adiantando, já vai deixando, ó, um quadradinho, né, o square da vovó, como chamam, ó, com uma, duas, três, quatro, cinco carreiras, já pronta. Tá, isso aqui, todo mundo já sabe fazer, né, é super rápido, tá certo? O que nós vamos fazer agora será o canto, ou seja, metade desse quadradinho, tá? Então, vamos lá, vou fazer com vocês com o fio branco, tá? Farei o anel mágico. Venho aqui, ó, puxo a laçada. Vou subir minhas três correntes, que vai corresponder a um ponto alto. Tenho uma, duas, três. Agora, uma correntinha de separação. Laçada na agulha, venho ainda dentro do anel e vou fazer três pontos altos. Um, dois, três. Duas correntes, laçada, ainda dentro do anel, mais três pontos altos. Um, dois. Três. Então, aqui nós fizemos três correntinhas, mais uma de separação. Então, aqui eu vou colocar uma correntinha e um ponto alto. Tá? Vou fechar meu anel. E aí, ó, já começamos a fazer a metade do nosso trabalho. Uma, duas, três correntinhas, que é um ponto alto. Uma correntinha de separação. Então, quatro correntinhas. Viro, laçada na agulha, venho nesse espacinho de uma correntinha e coloco três pontos altos. Fiz aqui os três pontos altos, eu não vou fazer duas correntinhas pra pular esses três bloquinhos, não. Eu vou fazer somente uma. Venho aqui no espacinho de duas correntes e vou fazer três pontos altos. Um, dois, três. Duas correntinhas, laçada, volto, ainda dentro desse espacinho de duas correntes, torno a colocar mais três pontos altos. Então, nós temos leque sobre leque. Tá, ó. Ficando dessa forma. Uma correntinha de separação, que é o que nós fizemos desse lado, laçada. Venho aqui. Vou colocar os meus três pontos altos. Um, dois, três pontos altos. Aí, como nós fizemos aqui, né? Três correntinhas e mais uma de separação. Chegou aqui no último bloco, uma correntinha, laçada. Vou procurar a terceira corrente aqui, do ponto de base, pra ficar bem retinho o nosso trabalho. E coloco um ponto alto, ó. Como é que já tá ficando. Então, o passo a passo é sempre esse aqui, ó. Quatro correntes. Três que correspondem a um ponto alto. E uma de separação. Viro. Vou no intervalinho. E vou colocar três pontos altos. Uma correntinha de separação. Vou no próximo intervalinho. Três pontos altos. Então, pessoal, a repetição será sempre essa. Então, já que nós temos o nosso quadradinho já pronto, com cinco carreiras, nós vamos fazer a mesma coisa. Nosso meio square, ou um triângulo que seja que vai formar, eu já tenho duas carreiras. Nós vamos fazer pra atingir um total de cinco carreiras pra coincidir aqui na hora de emendar. Então, lembrando que se você fizer aqui uma carreira a mais, aqui também terá que ter uma carreira a mais. Tá? Então, ficam sempre ligadinhos nisso. Ó. Vou adiantar. E volto na sequência. Bom, pessoal, já pronta. Aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. Essa só é a metade do nosso trabalho. Se vocês quiserem fazer também esse mesmo trabalho aqui, somente com duas partes igual a essa, também pode. Tá? Como eu falei, eu vi essa ideia, né, no tecido. E passei ela aqui pro crochê. Então, vamos lá. Já temos aqui a nossa parte de trás pronta. Eu vou virar, vou deixar aqui virado pelo avesso. Tá? Lembrando que eu já limpei aqui, já escondi todos os fios. E nós vamos posicionar aqui a nossa peça. Se vocês forem trabalhar toda ela de uma mesma cor, tá? Não precisa cortar o fio. Mas como eu vou trabalhar aqui em duas cores, pra mostrar pra vocês, vocês podem estar brincando, né, com o trabalho. Eu vou vir aqui, ó. Nessa metade. E vou aqui nesse canto, ó. Vou aqui. Deixo, ó. Uma ponta de fio. Faço uma laçada, que vai corresponder a um ponto baixo. Venho no próximo ponto alto. E vou na peça de trás. E já pegando também essa ponta de fio, vou puxar uma laçada e vou fazer um ponto baixo. Vou no segundo ponto alto. Vou no correspondente, na peça de trás. Vou fazer um ponto baixo. Agora, nós vamos subir três correntes. Uma, duas, três correntes. Vem no próximo. E no próximo ponto alto. Faço um ponto baixo. Tá? Ó. Vem agora no intervalinho de uma corrente, pegando as duas peças. Faço um ponto baixo. Pego aqui o primeiro ponto alto. Vou no correspondente. E vou fazer um ponto baixo. Então, a gente vai fazer esse detalhezinho aqui na beirada do nosso marcador. Aí, no segundo ponto alto, tá? Lembrando que vocês vão fazer três correntinhas depois de feito o ponto baixo. E no próximo. Ó. Tá certo? Vem no intervalinho. Um ponto baixo. No ponto alto seguinte. E no correspondente, um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Opa. Esqueci de fazer o segundo ponto alto aqui. Então, nós vamos fazendo até chegar aqui. E aí, eu volto com vocês. Bom, chegamos aqui no canto. Né? No nosso leque. Ó. Nós vamos fazer um ponto baixo. E as três... Correntes. Volto. E faço meu outro ponto baixo. Tá? E aí, aqui, ó. Nós vamos seguir... Essa mesma sequência. Bom, pessoal. Ficou dessa forma. Cheguei aqui, ó. No meu último ponto alto aqui. Fiz meu ponto baixo. Venho aqui, ó. Vou fazer aqui. E vou pegar a peça de trás. Fiz um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha. Volto aqui, ó. Nesse intervalinho. Sem pegar aqui, essa outra peça. Vou agora pra peça de trás, ó. Vou fazer um ponto baixo. Em cada ponto aqui da carreira de base. Onde tem uma correntinha, a gente faz um ponto baixo. E um ponto baixo em cada ponto alto. Chegando aqui, nós vamos colocar um ponto baixo, duas correntinhas, duas correntinhas. Volto com outro ponto baixo aqui no mesmo lugar. E torno a fazer a sequência. Tá? Então, ó. Chegando aqui. É um ponto baixo, uma correntinha e a gente arremata aqui. Sem pegar esse ponto aqui. Tá certo? Do mesmo jeito que nós fizemos aqui. Bom, pessoal. Cheguei aqui, ó. Já fechei com um ponto baixíssimo. Vou arrematar. Agora, nós vamos trabalhar pontos baixos aqui. Tá? Vamos fazer aqui na borda. Prendi. Vou colocar aqui, ó. Um ponto baixo. Vou fechar. E vou fazer. Ponto baixo aqui até cobrir. E já arrematando também. Tá? Esse fio. Tá? Nós vamos fazer. Chegando aqui, ó. Aqui. Somente um ponto baixo. E vamos fazer aqui até o final. Peraí. Esqueci aqui que aqui ficou uma parte branca. Então, a gente pega aqui bem na pontinha. E vamos colocar aqui, ó. Três pontinhos. Um. Dois. Três. Tá? E aí, nós vamos fazendo aqui. Chegando aqui. Colocando três pontos também. Aonde vocês veem que dá três pontos, vocês coloquem três. Ou se não, somente dois. Aqui, no meio, vai um só. Bom, pessoal. Voltei pra mostrar a vocês, ó. Fiz aqui meus três pontos baixos. Arrematei. E vou puxar esse fio aqui, ó. Com o cílio da agulha. Ó. Lá pra trás. Tá certo? E aí, ó. A gente vai passando. E aí, a gente arremata tudo aqui, ó. Tá certo? Então, ó. Agora, vamos à parte mais difícil. Na verdade. Que é... A nossa aplicação. Então, aqui, ó. Eu vou fazer aqui, ó. Um. Um. Dois intervalinhos aqui. Na segunda carreira. Vou posicionar a minha folha aqui. E a outra. Tá? Ó. Na mesma direção. E vou aplicar a cola. E coloco minha flor aqui. Se vocês quiserem subir mais. Também. Não tem problema nenhum. Tá certo? Só mais uma ideia. Que eu trago aqui pra vocês. Tá? Me posicionou. Dá um pontinho de cola. Pra depois... Vai fixar aqui. Na posição que você quer. Tá? Depois a gente coloca nos outros pontos. Não esquecendo, né? Senão a gente vai acabar colando uma parte na outra. Posicionou. Pega a nossa flor. Vamos ver se tá exatamente onde você quer. Vamos ver se tá exatamente onde você quer. Ajeita. Pega esses fios aqui também, ó. E igualam, ó. Deixa eu só mostrar pra vocês. Olha só. Que lindo que ficou o nosso marcador. Tá? Então, ó. Vocês brinquem aí com os fios que vocês tiverem. Mas vamos colocar isso aqui, ó. Um fundo verde. Olha só. Que coisa mais linda, pessoal. Não é verdade? Então é isso. Eu espero realmente que vocês tenham gostado dessa nova sugestão. Tá? Se gostaram, não esqueça. Deixa lá o seu joinha. Deixa lá nos comentários o que vocês acharam. Tá? E compartilhem bastante esse vídeo. Beijos. E até a próxima videoaula. Tchau.